A origem começa o início de tudo em mim Perdida em solo profundo Sentência da morte, um poder recebeu Dividida entre as filhas quando ela morreu E agora espalhado após tantas manhãs A origem de tudo, os novicitãs Após a guerra começar, eu me revelo Era em Ega, você vai pagar, sinta a força do martelo De guerra na terra, eu crio o que eu quiser Com seu corpo perfurado, não vai ficar de pé Então o que vai fazer agora, quem tá encurralado? Nem mesmo seus amigos poderão salvá-lo Então, mas é uma guerra, então não tem outro jeito Se quiser meu território, eu vou perfurar seu peito Eu sei que é Ega, eu sou tido bestial Obras, armas são, salvá-los no final Orçamento perfeito, tiro certeira Os que se levantam, se irão morrer Sou irrelevante, vem pra cima porque no fim eu que vou matar você Os mortos, vem e apareça pra brincar então Orde copo, se chama de morte, eu chamo de salvação Arsenal completo, a resistência é o que me difere Eu sou equipada, fuzil e granada Um ponto quarenta, o que você prefere Eu não confio em malem, mas confio nos meus companheiros Que é que eu aponte pro meu inimigo Ele é que você é o primeiro Minhas garras de lacera, que são feitos pra guerra Baixa velocidade pra causar morte Mãe se pula da fera, te torta tudo nessa terra Então mereveremos quem é mais forte Você pode endurecer, mas não vai mudar por quê? Sem mesmo o cristalizado, cê vai ter pra onde correr Cada vez que eu faço, vai matar mais um soldado Fatiado, esmagado, se tiver na minha frente Formalha, fui treinado, impureço, palampalho Se existe uma barreira, eu arranco com meus dedos Mas a memória do meu irmão, fui te perceber então Que ele te vendida, só pra poder me proteger E eu sabia, que no final sempre fui melhor que você O amaldiço presente nessa terra Que no campo vai sumir Ser escolhidos treinados pra guerra Ideais a seguir Capaz de seguir uma população Um morto especial Vou ter que destruir mais de uma nação Os que teus primordiais Capazão de guerra, criado na terra Qualquer alma que somente desejar Tito bestiol, lançamento perfeito Pedras lançadas pra te dizimar O poder de fogo daqui da quadruz A força do mandíbula, tudo é capaz Os fundidos tem mim Os que teus primordiais Desde o início, a gente é sacrifício Eu precisava me infiltrar E para isso, assassinei amigos A minha missão veio em primeiro lugar A crise em minha cara, só mascara A dor que eu carrego em mim Mas eu não vou ser capturada Eu mesma trarei meu fim Eu sou mesmo atitude A fé me afasta o que for preciso Pra não ceder informações Eu mesmo me cristalizo Culpa que eu sempre carreguei Tomindo sempre com as mãos pra trás Um guerreiro sei que sempre serei Eu matei milhões pela paz Pena Foi a única coisa que eu senti Mas vale a pena Tô como o sol que fez tudo cair Não me arrependo, embora sinta a culpa O guerreiro não se esconde através de desculpas Em o peso de quem eu matei Só que eu tenho blindado contra tudo Era em a verdade te contei Pois se eu não sou soldado do seu mundo Os duas faces após a verdade Só me restam a te enfrentar O Marley, a realidade precisava me infiltrar Vou enfrentar as consequências do que eu causei pra ti Como guerreiro, vou cumprir meu dever até o fim Vinton Heinei, quero que me responda Porque naquele dia minha mãe foi devorada Quem sabe a ironia Eu também não tenho escolha Então não me odeio Por destruir sua casa Atacai Esperemos até onde o mundo aguenta Vai Errar contra tudo o que representa Vai No momento eu tenho que avançar Para os inimigos que tenta se aproximar O amor de sofrer que cresce a terra Que nunca vai sumir Que eles escolhem destrinados pra guerra Ideais a seguir Que a parte seguiu a população Humanos especiais O poder que destruiu mais de uma nação O Chitãs primordiais Chitãs janei combate uma fragilidade Luta corpo a corpo garante a vitória Mostra o colossal com tamanho abismo É capaz de escondir uma cidade a sua volta O endurecimento do encorajado Total que avança em busca da paz Os súbditos Daimee O Chitãs primordiais É um chute de brutalidade Um chute que fez a muralha voar Na soma só mata a população E que maco quer um que se aproximar Só como escudo forte contra o mundo O guerreiro que protege seus aliados Se eu não posso morrer em paz Pra cima que eu to blindado Chitãs infiltrados Emboscado o fundador Muralha em pedaços Hoje eu sei quem sou Eu não podia ficar brincando de soldado Até o final Querem saiba que eu sou blindado Eu sou o Chitã Colossal Com armas equipadas feitas pra batalha Arranquei suas pernas, meu dente de dilacera Depois daquela gestina me diga o que cê fará Por tudo nós vamos vingar nossa casa Isso é mais uma vingança Cê vai colizar rogaça Com contrata que de malha agora irá começar Explodita mas o Eloy Se distrai tudo em volta O efeito pra matar O sinal nos vem as costas Você vai pagar Pelo que cê fez Frente ao 4, pente o mandíbulo Hoje ser a última vez Me diz o que você faria Pra sobreviver em meio a dois mundos O meu irmão cumpriu o seu objetivo E pra cumprir o meu eu também irei com tudo Mato quem se aproxima A frieza de um monstro que mata aliados Eu vou cumprir a missão da minha vida Todos os dias sem serem derrotados Em mãos de sangue o mesmo objetivo O motivo é libertar um povo oprimido Atacai Irmão só precisamos avançar Atacai Até nenhum inimigo sobrar Eu não tenho nenhum de vocês Mas não se metam no que vamos fazer Vigido da terra pra acabar com a guerra A liberdade vamos obter O sonho de qualquer escravo É a liberdade É só isso que importa Perdão os seus feitos Vontades Desejos Surditos De mim Que marcaram história Que nunca vai sumir Seres escolhidos treinados pra guerra Ideais a seguir Capaz de seguir uma população Humanos especiais Você que destruiu mais de uma nação Os titãs primordiais Os titãs primordiais Que nunca vai sumir Seres escolhidos treinados pra guerra Ideais a seguir Capaz de seguir uma população Humanos especiais Você que destruiu mais de uma nação Os titãs primordiais